Você queria um mês cheio, né? Então tá aí, abriu o mês inteiro pra você vender, o mês começou na segunda, um mês longo, muitos dias úteis. E hoje é dia internacional da análise, já sabe disso, é saber por que você bateu a meta e por que você não bateu a meta. Eu sempre falo isso, todos os meses eu volto aqui pra falar, porque tem que ter consistência na análise de resultados. Se você não bateu a meta, tem que saber por que, entendeu? Menos mix pra menos clientes, o ritmédio caiu. E se você bateu a meta, você também tem que entender por que. Porque muitas vezes você bate a meta, mas alguns indicadores não vão tão bem. Você pode, inclusive, bater a meta destruindo a sua carteira de clientes, vendendo pra menos clientes, positivando menos, mas vendendo um grande volume pra um cliente e ele salvar o seu mês. Quer dizer que você atingiu a sua meta, pelo menos em faturamento, mas sua carteira se comportou muito mal. Entender isso é super importante. Então não caia nessa história de dia da mentira, porque se tem uma coisa que não mente, são os indicadores. Eu desejo pra você um excelente mês de abril. E eu pensei super corrido, por isso que eu tô dando essa caminhada aqui de manhã já, tomando esse sol, porque a semana vai ser muito legal, muito trabalho pela frente. Um excelente mês de abril pra você, tá bom? Grande abraço.